Música Boa tarde, tudo bom? Que delícia, já chegou a terça-feira, o dia que você se prepara para o final de semana. Pois é, e hoje é dia, quando você me encontra aqui, hoje é dia de quê? Cozinha prática, rápida, fácil e sem mistério. Poucos ingredientes e muitos resultados. É isso que a gente tem hoje com um ingrediente chamado cará. Já deve ter conhecido, às vezes a gente confunde ele com um pouquinho do inhame, mas essa raiz, esse tubérculo maravilhoso, nós vamos fazer um assado, uma torta, um assado recheado com calabresa, hum, é delícia. Um bolinho delicioso também, que dá para você fazer de vários formatos, para complementar os seus salgadinhos, um salgadinho diferente. E de sobremesa, uma tortinha Romeu e Julieta. Tem como errar? Não tem. E é aqui, no Cozinha Amiga, essas três receitas, logo depois do intervalo. Não sai daí! Já estamos de volta, eu falei que era rapidinho? Pois é, hoje, Cozinha Amiga, cozinha prática, fácil, rapidinha, sem mistério. Nosso ingrediente é cará. E é o nosso ingrediente que passa em todos os pratos, com um assado, uma torta de cará recheada com queijo e calabresa. Um bolinho, para complementar aí os seus salgadinhos, pode entrar aí nas suas festinhas. Nosso bolinho de cará, recheado com carne seca. E a nossa tortinha Romeu e Julieta. É para não errar, gente. Pouquinhos ingredientes, para fazer aí, ó, três receitas bem facinhas. Já vamos para a primeira, então. Anota aí o ingrediente da nossa torta. Nosso assado de cará. Para o nosso assado de cará com calabresa, você vai precisar de... 400 gramas de cará cozido e amassado. Meia cebola, cortada em tiras. Um dente de alho amassadinho. Duas linguiças calabresas. 100 gramas de mussarela. 100 gramas de requeijão. Sal e pimenta do reino, a gosto. Salsinha, a gosto. Dois ovos. Meia colher de sopa de fermento em pó. Uma gema. E manteiga para untar e refogar. Prontinho. Bem fácil. O meu cará já está aqui, ó. Prontinho. Amassado. Você vai cozinhar o cará e amassar com pouca água, tá? Porque senão a nossa massa de torta vai ficar muito úmida. E ao invés, na hora que a gente for assar, ela não vai ter essa consistência. Vou misturar com os dois ovos. E o fermento. Eu vou começar pela massa, porque aí a gente consegue deixar o fermento agindo. O fermento você viu que é pouquinho, é bem pouquinho, justamente porque eu só quero que essa torta fique mais levinha. Assim, ela não precisa, ela não vai crescer, não é uma massa que vai crescer, não vai virar massa de bolo, nada disso. O fermento é só para deixar ela mais levinha. Porque o cará é bem pesado, ele lembra bem uma mandioca, sabe? Só que sem tanto daquelas fibras do meio. Ó, prontinho. Mexi aqui. A minha luva está maior, está engraçado. Ó, ficou homogêneo, eu vou deixar ela aqui descansando um pouquinho. Enquanto ela descansa aqui um pouquinho, a gente faz o recheio. Vem comigo. Para o recheio, eu vou colocar aqui na panela, manteiga. E você poderia usar aqui óleo, qualquer outra coisa. Eu vou usar manteiga e só um pouquinho, porque eu já vou colocar um pouco da linguiça. Que já vai soltar gordura também. E aí eu vou entrar com o alho. A cebola cortada em tiras fininhas, para ficar gostoso. E aí Sandrinha, está boa? Está muito cheiroso, né? Está cheiroso? É. Refogado, né? Não tem como. Alho, cebola, é tudo muito cheiroso. É muito gostoso, né? O cará, eu cozinhei com um pouquinho de sal. Como você deve cozinhar na sua casa também, quando você vai cozinhar batata, qualquer outro legume, você deve colocar um pouquinho de sal. Então coloca um pouquinho de sal no cará quando você for cozinhar. Aqui tem sal e pimenta no nosso recheio, mas não precisa de muito, porque a linguiça já tem o sal, o sabor característico dela. Pronto. E vou colocar um tico de salsinha. Hum, delícia. Bom, vou colocar aqui na minha assadeirinha, que eu vou pincelar com manteiga. Meu refogado já está pronto, vocês viram ali, né? Rapidinho. Vou dar uma pincelada com manteiga. Ela ficou morinha, vamos ver se vai precisar. Eu acho que não vai nem precisar isso aqui, né? Vou deixar essa louvinha aqui. Obrigada. Escuta, Mariana, você está gravadinha? Eu estou, Sandrinha. Eu estou aqui, estou meio fanha, né? Aquele nariz barulhento. É. É, eu estou. Eu estou com... Ah, São Paulo tem essa... É um relite, né? É. É um relite também. A gente fica pasteurizado, né? O dia está calor, a noite está frio. Então, é assim que eu me encontro nesse momento aí. Por isso que eu estou meio fanha, gente. Ó, vou abrindo a massa aqui com delicadeza e cuidado. Sandrinha me trouxe aqui. Mas obrigada por perguntar, Sandrinha. Tomei um chazinho para ver se melhorava. Ó, a Sandrinha me trouxe o saquinho. Quem já assistiu outros Cozinha Amiga Comigo, sabe que eu gosto de abrir massa no saquinho, né? Só que essa massa fica molinha. Eu acho que não vai nem precisar da gente abrir. Ó, que bonito. Meu forno já está pré-aquecendo. Lá, bonito. Outra vantagem dessa torta é que ela é rápida. Porque o cará está cozido, está tudo cozido. O nosso recheio também está cozido. Então, ele vai para o forno para poder... O ovo vai ficar... vai coagular. Eu vou pôr direto aqui, Sandrinha. O ovo vai coagular. Sandrinha, você me ajuda? Ajuda. Você vira. Só, pronto. Monta uma melecada aqui. Pode, vamos pôr aí dentro. Acho que vou ter que tirar de qualquer jeito. Chamei aqui. Usei, abusei da sua boa vontade, mas vou ter que tirar de qualquer jeito. Porque eu vou colocar moçarela e requeijão. Ai, que bonitinho. Maravilha. Deixa eu usar duas. Eu estou usando aqui requeijão culinário. E ele é mais durinho. É aquele requeijão que vem na bisnaga, sabe? Mas você pode usar o requeijão de copinho, que é mais molenga também. Sem problemas. Fica gostoso. Ó. Vou colocando assim, porque depois vai derreter e ele espalha. Moçarela. Vou até usar o saquinho aqui. Ó. Gente, o saquinho, eu adoro usar saquinho assim, ó. Porque é o que você consegue trabalhar sem melecar a mão e deixar tudo uniforme. Ó que beleza. Pois é. Deixa eu colocar outra luvinha. Que a gente vai... Aham. Aquela luva estava maior na minha mão. É. Porque... Aqui, ó. Devia ser do Arthur, né? É. Ah, é verdade. É do Arthur. Arthur, usei sua luva. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora sim. E vamos cobrir a massa. Não precisa furar a massa embaixo, porque ela não é pré-assada. Ó, que beleza. Eu estava conversando antes... Acho que eu estava conversando com você também, né, Sandrinha? É sobre o Kará e o Inhame. É. E tem uma coisa bem interessante, que tem bastante gente que confunde os dois, ou chama, como a mesma coisa, né? Vou puxar aqui a minha massa. É... O Kará é esse maiorzinho. Sim. E o Inhame é aquele menorzinho, tá? No Nordeste, a gente costuma ver ele... O pessoal chamando o Kará de Inhame e o Inhame de Kará. E tem algumas... Então, o maiorzinho é o Kará. Espalhar aqui minha tortinha. O maior é o Kará. E o menorzinho, o Inhame. E os dois têm umas propriedades, assim, bem incríveis de... De saúde, sabe? Você pode usar. Agora, é muito bom. Ajuda quem tem... A do Inhame, né? Pois é. Porque, assim, eles são carboidratos, mas eles não são daqueles que dão um pico de glicemia, sabe? Quem está precisando fazer controle de açúcar, é ótimo. E o Kará tem muita fibra, gente. Então, apostem nesses. A gente acaba usando muita batata, muita massa de farinha, né? Se a gente tem na natureza coisas tão bacanas, vamos usar. Pincela aqui uma gema pra dar aquela dourada bonita. E agora, sim, para o nosso forno já pré-aquecido. Bora! Enquanto eu lavo minha mão, anota aí o ingrediente da nossa próxima receita. Para a nossa tortinha de Kará de Romeu e Julieta, você vai precisar de... 200 gramas de Kará cozido e amassado. 100 gramas de leite em pó. 50 gramas de manteiga. 50 ml de leite de coco. 100 gramas de goiabada. E 100 gramas de queijo coalho. Sandrinha, já fez aqueles docinhos que você mistura leite em pó com leite de coco? É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. Se você não fez na sua casa, a gente experimenta. Leite em pó e leite de coco misturado. Vai ficar um delícia. Uma massinha. É. E dá para fazer docinhos a partir disso. Super fácil, ó. Ele vira uma massinha consistente. Só tem que ser, acho que o dobro, assim, do leite em pó para o leite de coco. Pronto. E aí eu vou pegar outra luvinha. Só para amassar. A minha goiabada aqui, eu estou usando ela já molinha. Se você não tem, você pode usar a goiabada em pedacinho. Ou você pode usar exatamente como eu fiz aqui. E para você derreter a goiabada, é muito fácil. Você vai colocar a goiabada, pode ser no micro-ondas ou pode ser no fogo, com um pouquinho só de água. E ela derrete, fica assim. Eu estou usando o leite em pó e o leite de coco, porque o cará tem um gosto muito neutro. Então, aqui, para a gente dar um gostinho na nossa massa. Mas você não precisa. Você poderia ir direto. Eu gosto de usar, porque daí a gente evita também de colocar açúcar. Não precisa. A gente já está usando o leite, que é bem docinho. Não vou untar a minha forminha, porque eu vou comer aqui dentro mesmo. E essa forminha é bem legal. Ela é descartável. Você encontra ela em vários lugares. Descartável, como se fosse uma forminha de empada. Mas você também pode fazer na sua casa, com a forminha de empada. Ó. Coloquei aqui. Eu vou colocar esse aqui. Uma, eu vou untar. E a gente vê se consegue já. Tem mais pincel? Senão a gente faz com... Pronto. Tá. Vou. Aí. Vou untar. Eu acho que eu comei aqui dentro da forminha, eu acho que foi certo. É. Ó. Esse aqui você quer que eu untar também? Não, tá. Olha que coisa fácil, Sandrinha. É. Muito fácil, muito rapidinho, né? Pode pôr outros recheios também, né? Pode. Pode. Doce de leite. Doce de leite. Chocolate. 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 Ó, gente. Vou pôr o queijo. Senão não é Romeu Julieta, né? É só Julieta. Aqui. Vamos lá. A última tortinha. Última tortinha. Outra coisa que fica gostosa aqui é doce de banana. Ai, com canela fica delícia. Dá pra rechear com banana, banana com canela, banana com doce de leite, só banana. Ai, banana com queijo coalho, banana com queijo manteiga. Que delícia. Ai, virou uma tortinha de cartola. Você quer deixar? Pronto. E bora pro forno. A nossa torta já adorando ali, Sandrinha? Nossa. Tá bonita. Tá quase aqui. Só mais uns cinco minutos e já tá pronto, né? Cinco minutinhos e tá pronto. Viu que rápido? Tá. Enquanto isso, enquanto tudo fica assando, dourando, a gente fica aqui, ó, com água na boca. Água na boca, não dá nem pra falar. Anota os nossos ingredientes da próxima receita. Para o nosso bolinho de cará, você vai precisar de 400 gramas de cará cozido e amassado, uma gema de ovo, 200 gramas de carne seca dessalgada e temperadinha, 100 gramas de queijo coalho, sal e pimenta do reino, a gosto, ervinhas, a gosto também, e duas colheres de sopa de manteiga. De novo, né, gente? Mais fácil que isso, só dois disso. Não pra cá. Cará, aqui dentro. Uma gema. Eu tô usando uma gema só, vocês viram que na outra receita nós usamos o ovo inteiro, porque essa receita eu quero que ela fique mais durinha, não tão molinha quanto os outros. Vou temperar um pouquinho com sal e pimenta, mas a minha gema vai ajudar a massa a dar aquela coagulada, sabe? Ela ficar mais durinha, é isso. Ó, a Sandrinha, já colocou aqui um monte de luva pra eu parar de confundir as luvas e ficar com a mão solta aqui no programa. A Sandrinha já pôs um monte de luva aqui pra mim. Ó, amassa tudo. Você vai amassar... Amassar... E dividir em porçõezinhas. Ó. E aí eu vou tirar. Sandrinha, o... a panela já tá quente? Deixa eu ver. Se ela já estiver quente... É, mas tá bem... Tá quase? É, não tá muito quente, não. Eu já vou passar direto pra aí. Você põe um pouquinho de manteiga na frigideira? Põe sim. Porque, ó, aqui, gente, é uma massa super levinha, dá pra você rechear com várias coisas. E aí, ó, por isso que eu passei manteiga na minha mão, porque ela é... Tá ótimo, já vou te dar um aí. E eu acho que a nossa torta, uau, já tá pronta. Já tá pronta, tá ótimo. Olha que rápido. Ó, ó que lindo. Ó que ali, ó. Gente, é muito rápido. Até eu me surpreendo. Peraí. Olha que delícia. Pois é, gente. Bolinho aqui também. Vou puxar pra cá. Pessoal. Eu vou fazer em alguns formatos, Sandrinhas, o nosso bolinho aqui. Tipo um bolinho de bacalhau, ó. Ai, em falar nisso, gente. Imagina, gente, isso daqui, recheado com bacalhau. Que delícia. Vou abrir mais um aqui, pra gente fazer como o da mesa. Eu tenho mais alguns adiantados ali, pra gente já colocar pra dourar. Olha que lindo. Ó que benção. Não tá lindo, Sandrinha? Deu certo aí? Tá uma benção, Sandrinha? Deu uma benção. Deu até afundadinha aqui, assim, ó. Mas tá ótima. Se a Sandrinha falou que tá uma benção, gente, eu vou tentar uma benção. Pronto, eu vou colocando aqui. Sandrinha, eu tenho uns adiantados. Tem. Vamos pôr na panela? Vou pôr aqui pra você. Pra gente dourar. A gente doura dos dois lados. Ó, vou ficar aqui, gastar meu tempo aqui que eu tenho com vocês aqui na sua casa. Pra gente dourar e pra gente comer, né, gente? Porque hoje eu tenho uma convidada. É especial. Eu tenho uma convidada. Eu tenho dois convidados. É verdade. Hoje o programa tá... Tá aí. Rapidinho, né, Sandrinha? Também esse. Esse é bem rápido, ó. Aí, ó. Muito rápido. As nossas tortinhas ali no forno ficando douradinha. Ó. Essa aqui eu já tirei. Mas a gente já tem uma ali. Pronto. Adiantadinha também. Gente, vários formatos. E outra coisa que você pode fazer aqui é empanar e fritar. Como a gente já tá usando forno, né? Eu acho que dá pra entender também. Vamos utilizar bem o nosso tempo aqui. Vou te mostrar ele na frigideira, que é muito rápido. Outra coisa que você pode fazer, use e abuse da sua criatividade, é misturar com outros legumes. Então, quem gosta aí de fazer essas receitas com criança, imagina uma cenourinha ralada, a beterraba misturada na massa. Se você usar aquele caldinho da beterraba um pouquinho, vai ficar um bolinho rosa. Então, é legal de usar. Uma receita bem versátil. Use e abuse da sua criatividade gastronômica. Faça outros recheios. Sandrinha, aqui ó, só... Vamos deixar dourar mais um pouquinho? Vou dourar o lado. Você olha pra mim, ele aqui, eu vou apoiar ele aqui. Vou tirar a tortinha. Ela já assou? Acho que a tortinha... Ela não assou, não? A tortinha tá quase. Vamos, vamos quase, tá quase ali. Vamos abrir essa torta que tá bonita. Vou escolher você e você. Vamos ver aqui. Torta quente. Dica, espera ela esfriar um pouquinho pra você cortar, porque como ela é bem molinha, pode ser que... Peraí, deixa eu ver. Ó. Que bonita. Ó, linda. Ó o pratinho ali, ó. Peraí. Uh, uh, uh. Ui, meus dedos. Pronto. Pronto. Mas se você deixar ela esfriar mais um pouquinho, fica mais fácil. Uh, que delícia. Queijo. Hum, adoro. Pronto. Fica mais fácil de você tirar sem despedaçar a torta, tá? Ah, olha, gente. Deixa eu te dar um prato. Peraí. Tem aqui, tem aqui. Pode pôr nesse? É, eu ia pôr de sobremesa aí. Então me dá outro. É esse aqui. Aqui você manda, Sandrinha. Aqui, ó. Ai, que gostoso. Que bonito. Que delícia. Vou pôr mais um. Ele ficou bem assadinho, né? Gente, use e abuse da sua criatividade para outros recheios. Olha que delícia. Ela mais fria, gente, vai dar uma firmada e você vai conseguir cortar bem direitinho. A nossa, aqui, tortinha. Vou arrumar aqui para você me ver. Eu tenho uma tortinha aqui pronta, enquanto a nossa tortinha termina de assar. Bolinho pronto também, Sandrinha? Ó, finaliza aqui. Isso aqui foi o toque da Sandrinha, gente, na nossa receita. Então, ó, a Leane falou que ia colocar o açúcar, né, Leane? Ah, então, cada um aqui vai dando crédito para outro, gente. É muito bonito aqui. Então foi a Leane que a Sandrinha colocando. E eu gostei da ideia. Leane faz parte da nossa produção, gente. Aqui, vai todo mundo ficando criativo. Eu adoro comer a sobremesa antes. Já estava pegando a sobremesa para levar para a convidada. E se você também quer vir aqui comer com a gente, se inscreve pelas nossas redes sociais. Vai ser um prazer receber você aqui. Se inscreve lá e diz, quero participar das redes sociais. E hoje eu tenho dois convidados. Vou te mostrar. Vem para cá, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem. Tudo, Zoya? São dois convidados porque Vanessa está grávida, gente. Olha que delícia. Senta, fica à vontade. É um menino, né? Isso. Já peguei toda a ficha lá dentro. Dona grávida. É. Bem-vinda. Obrigada. Gosto de assistir nosso programa, assisto nosso programa. Assisto sempre, gosto bastante. Assisto aos domingos, né? Na atriz. Gosto bastante. Faz as receitas? Nossa, adoro as receitas. Utilizo muito. Até no meu trabalho. Jura? Aham. Com as crianças. Principalmente as suas, que são bem versáteis, né? E sempre tem legumes. Então é bem legal. Gosto bastante. Ah, que bom, que bom, que bom saber que te ajuda no trabalho das pessoas. Fica à vontade. Vamos experimentar. Eu vou pegar um pedacinho, porque da outra vez eu coloquei um pedação na boca que estava quente. Eu fiquei aqui fazendo cara de ai, ai, ai. Bem suave, né? Maravilhosa. Obrigada. Legal. Facinho. Dá pra fazer com criança essa receita também? Dá, nossa, com certeza. E é um ingrediente barato também, né? Custo é baixo, o valor nutritivo é alto, então é bem legal. Hum, então faz uma coisa boa. Cozinha Amiga tem que ser amiga do bolso também, né? Verdade. Olha, gente, que delícia o nosso bolinho. Vou provar o bolinho também. Bom, a gente vai ficar aqui comendo. Quero te agradecer por ter vindo. Muito obrigada. Desejo uma gravidez excelente pra você. E continua com a gente, continua assistindo o Cozinha Amiga, fazendo aqui nossas receitas. A gente ainda vai comer um monte de coisa. Quero agradecer você que ficou aqui com a gente. Continua na nossa programação. A nossa programação é tão deliciosa quanto os pratos. Te espero também no domingo na nossa reprise. Fica aqui com a gente. Obrigada. Tchau. Um ótimo final de semana. Beijo. Tchau. Tchau.